Seja bem-vindo ao Momento da Saúde, aqui no programa Encontro com a Vida. Todas as manhãs, bem cedinho, a gente prepara uma mesa para receber você. A gente quer que você tenha muita informação para você fazer as escolhas acertadas na vida e ser muito feliz. Essa semana, estamos tendo a alegria de receber aqui a doutora Cláudia Sá Amaral. Tudo bem, doutora Cláudia? Tudo bem, que alegria poder começar amanhã, começar o dia, falando sobre saúde. Sobre saúde, que somos todos apaixonados por saúde, né? Bom, a doutora Cláudia tem uma larga experiência na ginecologia e substetra, trabalhou no Brasil de norte a sul, cinco anos no Hospital Adventista de Manaus. Por falar nisso, um abraço carinhoso a todos os funcionários do Hospital Adventista de Manaus, ao pessoal aí também de Belém, do Hospital Adventista de Belém, essas pessoas tão queridas que nos atendem tão bem quando a gente vai por aí. Doutora Cláudia também esteve em duas guerras, trabalhando na Angola e no Kosovo. Foram quantos meses ou quantos anos nesse ano? Dois anos. Em Kosovo foi um ano e um ano depois em Angola. Em Angola. Olha aí. E também participou de projetos em Moçambique e Ruanda, projetos internacionais com a ADRA, que é a Agência Adventista de Desenvolvimento e Recursos Assistenciais. Inclusive, uma das entidades mais respeitadas no mundo, né? Com certeza. Nessa área de filantropia, de auxílio. Doutora Cláudia, hoje o nosso tópico é menopausa precoce. Bom, quais são os sintomas, quais são os sinais e o que está levando as mulheres a terem tanto desequilíbrio hormonal em nossos dias? Bem, o que está acontecendo é que a mulher do século XXI, ela é uma mulher caracterizada assim, que ela quer fazer tudo ao mesmo tempo. Eu acho assim, Deus capacitou as mulheres. Nós temos uma maneira de agir, que a gente consegue fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo, e os homens não. Isso é normal. Então, em casa com meu marido, às vezes eu digo para ele uma coisa, a segunda ele diz, eu estou recém na primeira, tu já está falando na terceira. Então, é normal. E eu vejo que isso é assim mesmo. Só que ela está muito cansada. O estresse está fazendo parte da vida das mulheres. E quanto mais estresse, eu digo, eu costumo dizer que o estresse é um ladrão de vida. Então, o estresse leva ao envelhecimento precoce. Então, quanto mais corrida, mais coisa, vida louca. Estudar, trabalhar, cuidar de família, cuidar de filho, cuidar de casa, administrar. São tantos itens importantes na vida da mulher, que ela acaba perdendo a saúde. A saúde física e a saúde emocional. Então, começa a acontecer um desequilíbrio hormonal no seu corpo. Sofrimento emocional. Quando ela está passando por algum problema, alguma coisa assim, o corpo da mulher começa a gritar. Ele fala e depois ele grita, porque ela não diminuiu o ritmo. Então, ela não tem tempo para cuidar da sua saúde, para fazer os exames, para ir ao médico. E ela cuida de todo mundo. Então, no momento que ela está vivendo essa vida tão estressada, os hormônios também começam a ficar bagunçados. E aí, mulher com 35, 36 anos, começa a faltar menstruação. Aí, começa a ficar uma cefaleia terrível. Uma dor de cabeça. Começa a sentir calorão. O estresse pode estar provocando tudo isso. Muito, muito. Eu creio que o estresse é um dos maiores causadores da menopausa precoce. E aí, quando ela vai fazer os exames, mulheres que usam anticoncepcional direto. Por muito tempo, às vezes. Por muito tempo. Então, tem mulheres que não gostam de menstruar. Então, eu tenho acompanhado a vida de algumas mulheres que tomam anticoncepcional contínuo, ou elas não menstruam desde os 30, 25 anos. Então, é muito incrível, porque eu gosto muito da medicina de estilo de vida, porque a medicina de estilo de vida trabalha com o teu corpo e com a tua mente da forma mais natural possível. Então, Deus fez o nosso corpo, eu acredito, e foi assim para a nossa cadeia hormonal, como funciona tudo, para a gente menstruar uma vez por mês. Quando nós tomamos um remédio que vai bloquear isso, fazer de uma forma diferente, nós estamos dando uma outra ordem para o nosso cérebro. Isso vai criar uma confusão. Dá uma confusão. Então, assim, eu respeito as minhas pacientes. Porque tem pacientes que chegam para mim, doutora, eu quero que a senhora faça isso. Eu não gostaria disso. Eu dou a minha opinião, mas aí eu respeito. Não, doutora, eu quero fazer isso. Tudo bem, eu respeito quem pensa diferente de mim. Mas eu sempre oriento, porque eu vou dizer assim, o nosso corpo precisa, o nosso corpo foi feito, Deus fez a gente para trabalhar, o nosso corpo para trabalhar assim. E aí, ela para de menstruar. Aí, quando vai começar a fazer os exames hormonais, o FSH, LH, que são os hormônios de mulher, começa a ocorrer uma falha nesses hormônios. E a mulher não tem 40 anos. Aí, junto com isso, vão ter todos aqueles sinais e sintomas da menopausa. Queda de cabelo, diminuição da libido, que é outra coisa que, em outro momento, a gente vai falar sobre a menopausa específica. Mas eu quero falar agora para as mulheres, diminuir o nível de estresse, tirar férias, diminuir, colocar o pé no freio. Quando sentir alguma coisa, vá até o médico. Vai, conversa com o teu ginecologista para ele te orientar, o que você precisa mudar para que não venha a menopausa antes dos 40 anos. Não tem o porquê isso acontecer. E se acontece, às vezes, a gente consegue lidar com isso. Então, vamos pedir ajuda. Mulheres, se cuidem. Agora, acabou de passar o outubro rosa, né? Que todo mundo fala. Nós não temos que nos cuidar só no outubro rosa. O ano inteiro. A gente tem que cuidar o ano inteiro. Parece que é o foco maior no final do ano. Não, vamos começar um ano com novas metas, com um novo foco. E vamos começar cuidando da saúde. Eu acho que isso é o melhor. E a gente deve fazer isso, para a gente poder viver mais tranquilo, né? Isso aí, mais tranquilo. Tranquilidade para toda a família, né? Que todo o ambiente da casa pode ser alterado com a situação dessa. Muito obrigado, doutora Cláudia, por esses conselhos. E ela volta amanhã, né? Amanhã ela volta ainda para falar mais um pouquinho sobre a saúde, especialmente a saúde da mulher. Você fica agora, então, com o momento da oração intercessora com os nossos pastores. Olá, querido amigo, querida amiga. Chegamos a mais um momento especial de oração e intercessão. E como você sabe, todos os dias nós temos aqui a oportunidade de ler alguns pedidos, em especial, se você tem o desejo do seu coração, você tem aí uma situação que você quer entregar para Deus, escreve logo abaixo aí. Nós queremos ler, queremos interceder por você, tá? Interceder por todos os demais amigos, né, que desejarem. Coloque o seu pedido, tá? Todos eles, nós oramos todos os dias por todos esses pedidos. E com certeza, nessa manhã, estaremos orando por um dos nossos amigos aqui. A gente não lê todos os pedidos, porque senão a gente ia ficar uma manhã toda aqui. Chega todos os dias centenas aqui de pedidos para a nossa redação. E nós vamos aqui ler, então, o da Lei Ferreira, da Ieda Araújo e do Neilton Manhães. A Lei Ferreira, ela dá um bom dia para todos nós, um bom dia para você também, Lei. Tá? Que Deus abençoe você, abençoe a sua família. Que você tenha uma ótima quinta-feira na companhia do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E aí, a Ieda Araújo, ela dá aqui para nós uma boa noite. Pode ser que você esteja assistindo. Eu dou aqui um bom dia a todos que acordaram cedinho para estar conosco aqui no programa. Mas tem algumas pessoas que vão assistir à tarde, outros vão assistir à noite o programa. Todos vocês são bem-vindos, amigos. E a Ieda, ela dá um boa noite, pastor. Que bênção assistir suas pregações todos os dias. Gratidão. Agradecendo. E tem sido uma bênção o programa. Pastor Arildo tem sido usado por Deus. E temos certeza que a palavra de Deus tem sido exaltada. Queridos, continue orando pelo nosso programa. E nós estaremos aqui orando para o nosso Deus intercedendo por você também. E eu tenho aqui o Neilton Manhães. Ele dá um bom dia. Que Deus abençoe a todos nós, em especial a você e toda a sua família, pastor Arildo. Então, está dado o recado para o pastor Arildo aí, né? Peço oração pela minha esposa e filhos. Neilton, estaremos orando por você, meu amigo. Também pela sua esposa e filhos. E obrigado por participar conosco, estar conosco aqui assistindo. Tenho certeza que a sua família já será abençoada pela palavra que foi aberta hoje no seu lar. Então, queridos, eu gostaria de fazer a leitura aqui da palavra de Deus. E depois, convidar você para junto comigo nós nos colocarmos joelhos, aqueles que puderem, né? Para nós fazermos essa prece, essa oração ao nosso Deus. Estamos aqui no livro de 2 Coríntios, no capítulo 12, do versículo 9. Vamos ler só um trecho. Aqui diz, Aqui, então, o apóstolo Paulo, ao ter uma de suas visões ali, conversando com Deus, Deus disse para ele, olha, a minha graça te basta. O meu poder, diz o Senhor, ele se aperfeiçoa na sua fraqueza. Se você está fraco, querido amigo, tenha certeza que Deus pode te fortalecer. Se você está passando pela tribulação, passando por momentos ali difíceis, tenha certeza que Deus vai se tornar grande ao seu lado e você vai vencer. Eu tenho certeza disso. Quantas provações eu passei e quantas ao olhar para trás Deus esteve ao meu lado. Então, a certeza de que Ele vai estar hoje no presente e amanhã no futuro, ela vem através da fé. Por isso, estude a palavra, firme-se na palavra e você vai vencer todas essas adversidades. Ore junto comigo. Colocamos joelho, aqueles que puderem, aqui você que está dirigindo aí, não feche os olhos, mas acompanha. Você que está aí no escritório, pudesse colocar de joelhos com a gente. Você que está em casa, aí na cozinha, aí terminando o lanche das crianças, aí levando elas para a escola, ore conosco nesse momento. Querido Deus e bondoso Pai, obrigado Senhor Deus, porque são nos momentos que nos sentimos fracos, é que nós sentimos a Tua força. Nos momentos, Senhor Deus, que nós não vemos força nenhum nos nossos braços e na nossa capacidade intelectual, é que o Senhor vem e mostra para nós a Tua grandeza. Nós queremos te pedir aqui, Senhor Deus, sobre a vida de cada um dos Teus filhos, que estão participando nesse programa pela manhã, que estão também ouvindo, Senhor Deus, quem sabe à tarde, à noite, recapitulando, Senhor Deus, mais um dia de encontro com a vida, um encontro com Cristo, um encontro com o nosso Deus. Nós queremos te pedir, esteja na causa desses Teus filhos, aqueles que estão doentes, aqueles que precisam da restauração no lar, aqueles que precisam, Senhor Deus, da provisão de um emprego, aqueles que precisam, Senhor Deus, ali da cura da doença. Que o Senhor seja o médico dos médios, que o Senhor também instrua bons médicos a dar a cura a esses Teus filhos, àqueles que estão intercedendo. Nos abençoe, nos dê um bom dia na Tua companhia e principalmente na companhia do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, Senhor. Bem-vindo, então, ao nosso momento de estudo da Bíblia, aqui no programa Encontro com a Vida. Estamos numa série muito especial sobre o Espírito Santo, o Deus dos bastidores, o Deus que atua para exaltar a Cristo. E muitas vezes é o Deus desconhecido. Para compreendê-lo, para conhecê-lo mais, hoje iremos analisar a personalidade do Espírito Santo. E é claro, tudo aquilo que a gente pode aprender é porque esse mesmo Espírito quis se dar a conhecer. Através da Bíblia, nós podemos conhecer um pouquinho sobre ele e um pouco sobre a sua obra. Mas ao estudarmos esse assunto, devemos lembrar sempre do conselho divino a Moisés. Em outras palavras, pegue a sua Bíblia com toda reverência. Vamos nos aproximar de Deus na busca de intimidade. Deus quer se relacionar com todos nós. E é através do Espírito Santo, o representante de Cristo, que nós podemos ter intimidade com Deus. Por isso, antes de abrirmos a palavra, eu queria convidar você para nós orarmos mais uma vez, pedindo a bênção de Deus para o estudo bíblico que vamos ter agora. Ora comigo? Nosso Pai querido, tua palavra está aberta em nossas mãos. Queremos estudá-la mais uma vez. Queremos conhecer a tua vontade para a nossa vida. Por isso, suplicamos que o teu bom e santo Espírito esteja conosco e que nós possamos compreender a tua vontade para a nossa vida. Nos dirija, Pai, em todos os momentos e nos abençoe agora. Oramos em nome de Jesus. Amém. Obrigado por ter orado comigo. Hoje nós vamos entender um pouquinho mais a respeito da personalidade do Espírito Santo. Em nosso encontro ontem, nós estudamos sobre símbolos que a Bíblia usa para o Espírito Santo. Lembra que a gente estudou aqui sete símbolos? Vamos ver se a gente consegue lembrar de todos eles. Nós estudamos o símbolo de uma pomba, o símbolo do óleo ou azeite, estudamos o símbolo da água, o símbolo do fogo, o símbolo do vento, estudamos o símbolo do penhor. Todos esses símbolos foram estudados porque eles nos falam um pouquinho a respeito do Espírito Santo e da sua obra. Muitas vezes, por causa desses símbolos que a Bíblia usa para o Espírito Santo, sendo coisas como o vento, como o fogo, como o óleo, algumas pessoas tendem a pensar que o Espírito Santo é apenas uma força, uma energia, algo que procede do Pai. Mas hoje, você vai ver pelo ensino da Bíblia que não é bem assim. Você vai descobrir comigo que o Espírito Santo é Deus. Ele é uma pessoa, uma personalidade, como Jesus é e como o Pai é. Por isso, quero chamar a sua atenção para a Bíblia. E nós vamos hoje olhar para alguns textos que vão indicar justamente a personalidade do Espírito Santo. Bom, eu queria começar lembrando você de que a personalidade humana, por exemplo, ela é composta de três elementos. Quando falamos em uma pessoa, nós estamos falando de inteligência, vontade e sentimentos. Todos nós, toda pessoa, tem a sua inteligência para raciocinar, tem também a vontade para escolher fazer as coisas, para tomar as decisões, e é movida por sentimentos de tristeza, alegria e etc. Então, esses são os elementos básicos de uma personalidade. Uma força não tem esses elementos. Algo imaterial, que não tem a capacidade de raciocinar, não pode ser uma personalidade. Para ser uma personalidade, precisa desses elementos. Aí, a pergunta que eu faço para você agora é, será que nós encontramos textos na Bíblia que falam a respeito da inteligência, da vontade e dos sentimentos do Espírito Santo para caracterizá-lo como uma pessoa, como um ser distinto do pai e do filho? A resposta é, sim, nós encontramos. Eu queria começar chamando a sua atenção para os textos da Bíblia que indicam o Espírito Santo como um ser que age com inteligência. Olhe, por exemplo, João 14, 26. Jesus mesmo declarou, Aqui tem que ficar bem claro que Jesus está no final do seu ministério. Ele está se despedindo dos discípulos. Ele está pronto para voltar para casa, para voltar para o céu, depois da sua morte e ressurreição. Mas Cristo havia dito para os discípulos, Eu não deixarei vocês órfãos. Eu vou para meu pai, mas vocês não ficarão órfãos. Eu vou enviar para vocês um outro Consolador. Ele será o meu representante. Ele estará convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E então chegamos ao texto agora. Jesus disse que o Espírito Santo, quando fosse enviado da parte do Pai, Ele ensinaria todas as coisas e faria lembrar aos discípulos aquilo que Jesus havia declarado. Se Ele viria para ensinar, nós podemos claramente dizer que o Espírito Santo é professor. é aquele que ensina, é aquele que faz lembrar. Eu pergunto, pode haver um professor sem inteligência? Como que você pode ensinar algo se você não possui inteligência? É claro, o Espírito Santo tem uma mente, uma mente inteligente, mais do que inteligente, se Ele é Deus, como a Bíblia declara, Ele é onisciente. Ou seja, a mente do Espírito sabe todas as coisas. É por isso que a Bíblia diz que o Espírito é o único que perscruta as coisas de Deus, a mente de Deus. Porque Ele é Deus. Só Deus pode compreender plenamente o outro Deus. O Pai compreende plenamente o Filho, o Filho compreende plenamente o Espírito, o Espírito compreende plenamente o Pai. São três seres distintos, mas eles estão unidos em tudo, inclusive unidos pelos atributos que eles participam. Todos eles são eternos. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito são eternos, onipresentes, oniscientes. Então, o Espírito Santo possui uma mente. Por isso, Ele é professor e Ele pode ensinar. Um outro elemento de uma pessoa é a vontade. Nós, por exemplo, constantemente exercemos nossa vontade. Você exerceu sua vontade hoje para acordar cedo e ligar a sua TV aqui no SBT e acompanhar esse programa? Você exerceu sua vontade ao escolher estudar a Bíblia bem cedo? Ou quem sabe acessar esse canal no YouTube agora, durante o dia? Você escolheu, fez uso da sua vontade. Uma pessoa quer dizer que ela tem vontade. E o Espírito Santo? Ele tem vontade própria? O que diz a Bíblia? Atos 16, versos 6 e 7. E percorrendo a região Frígio-Gálata, tendo sido impedido pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mísia, tentavam ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. A Bíblia está falando do apóstolo Paulo, que tentou ir pregar o Evangelho, mas o Espírito Santo não permitiu. é claro que para esse Espírito impedir que Paulo fosse pregar o Evangelho, ele teve que exercer sua vontade. Aliás, o livro Atos dos Apóstolos, da sua Bíblia e da minha Bíblia, bem poderia ser chamado Atos do Espírito Santo, porque é o Espírito Santo quem lidera a igreja. É o Espírito Santo quem ensina, é o Espírito Santo quem envia para pregar, é o Espírito Santo quem proíbe de ir, é o Espírito quem separa. Esses verbos de ação estão todos conectados ao Espírito Santo, o livro de Atos. É lógico que para ele exercer isto, ele precisa ter vontade. não pode ser um sopro, não pode ser uma energia, não pode ser algo imaterial que emana do Pai, não, é uma personalidade, é uma pessoa divina, distinta do Pai e do Filho, mas igual a eles, porque eles são coeternos, eles são participantes dos mesmos atributos. então a Bíblia claramente fala a respeito de uma personalidade do Espírito que exerce vontade. Tanto é que ele envia para pregar, como também pede que Paulo vá pregar nesse momento, naquela região específica. E o terceiro elemento de uma personalidade tem a ver com o sentimento. O Espírito Santo também tem sentimento, porque ele é Deus. Assim como Deus se entristece, assim como Deus se alegra, assim como Jesus se entristece, assim como Jesus se alegra, o Espírito Santo também se entristece, também se alegra. E é por isso que o apóstolo Paulo escreveu assim em Efésios 4,30. E não entristeçais o Espírito de Deus no qual fostes selados para o dia da redenção. Paulo está fazendo aqui uma advertência. Não entristeçais o Espírito de Deus. Ora, se o Espírito pode ser entristecido, é lógico que o Espírito Santo possui sentimentos. é lógico que ele pode ser frustrado. Inclusive, o pecado contra o Espírito Santo é a resistência que alguém pode fazer ao Espírito de tal maneira que a pessoa não mais tenha perdão. Isso quer dizer que eu e você, ao nos relacionarmos com o Espírito Santo, precisamos entender que ele é um ser que dialoga, um ser que se alegra ou se entristece a depender do nosso relacionamento. Assim como um pai pode se alegrar com o filho por suas vitórias ou pode se entristecer por seus fracassos, também o Espírito Santo. Assim como um pai quando percebe um filho que se torna rebelde, que não mais quer ouvir o conselho do pai, que não atenta mais para a coisa certa, que está andando por caminhos tortuosos, assim como esse pai fica triste em seu coração pelo filho que está em uma direção oposta à sua vontade, assim também é o Espírito Santo. O Espírito pode ser entristecido. E quando ele se entristece? Quando nós caminhamos longe dele. Quando nós escolhemos fazer a nossa própria vontade e não a dele. Quando nós escolhemos ser independentes da sua ação, do seu cuidado, da sua direção. você percebe que a Bíblia está colocando claramente para todos nós a necessidade de entendermos que o Espírito Santo é uma personalidade, é um ser. Eu sei que isso não é fácil entender, porque nós mentalizamos muitas vezes como é Jesus. Até temos desenhos e pinturas a respeito do Cristo. Temos em nossa mente uma imagem formada. quando pensamos em Deus, pensamos em alguém semelhante a Cristo. Porque Jesus declarou quem vê a mim vê ao Pai. Parece que a gente imagina alguém semelhante a Jesus. Às vezes pensamos nele como uma pessoa mais velha um pouco. Mas eu sei que não é fácil você mentalizar quem é o Espírito Santo. Eu gosto de pensar no Espírito Santo como alguém semelhante a Cristo. Como um ser parecido com ele. A Bíblia nos ensina essa trindade maravilhosa. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. Há uma unidade maravilhosa na divindade. É por isso que a Bíblia chega a declarar de que nós temos um único Deus. Ele é único, mas ao mesmo tempo são três pessoas distintas. É único, porque tudo que um é, o outro é. tudo que um almeja, o outro almeja. Inclusive, nós existimos por uma decisão da trindade. Quando lá no Gênesis foi dito, façamos o homem à nossa imagem. Ali estavam os três seres da divindade participando de todo o projeto da nossa criação. Fomos feitos à imagem e semelhança divina. Fomos criados para nos relacionar com esse Deus maravilhoso. E quantas vezes a gente perde a chance de aprofundar a nossa caminhada como Espírito, por negá-lo, por duvidar de sua existência, por achar que ele não nos ouve. Mas olha quantos textos a Bíblia apresenta para falar dessa personalidade, para falar desse ser inteligente, desse ser sentimental. Não entresteçais o Espírito, diz o apóstolo. Amigos, prestem atenção numa coisa bem interessante. Os atributos pessoais do Espírito Santo nos indicam que ele não é uma influência ou uma força ativa. Ele é uma pessoa divina. É isso que esses atributos nos indicam. Apenas uma personalidade poderia ter vontade, inteligência e sentimento. A Bíblia declara que o Espírito tem isso. É porque ele é uma personalidade distinta. Ele é o representante de Cristo. Tem um texto que eu quero voltar a ele aqui em João 14, 16, que foi uma linda promessa que Jesus fez antes de voltar aos céus. e eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro consolador a fim de que esteja para sempre convosco. Algumas pessoas tentam ensinar que o Espírito Santo é o Espírito de Deus, algo que emana de Deus. Outros tentam dizer até que o Espírito Santo é o próprio Cristo. Mas veja, se Jesus está dizendo que ele vai rogar ao Pai e ele vai enviar outro consolador, o Espírito Santo, não teria lógica alguma Jesus declarar. O Pai vai enviar eu mesmo. Eu mesmo serei enviado. Não tem lógica alguma no discurso. Jesus está falando de uma outra pessoa que não é ele. O Pai vai enviar outro consolador. E nós já estudamos com vocês aqui essa palavra outro da língua grega. você tem duas palavras gregas para outro. Alós e héteros. Alós é um outro igual. Héteros é um outro diferente. Vou dar um exemplo. Eu posso ter um carro. Você pode ter outro. O meu carro pode ser da Toyota. O seu carro pode ser da Volks, da Chevrolet. São carros, mas são carros de marcas diferentes, modelos diferentes. Você percebe? Isso é um héteros. Agora, quando a Bíblia fala em halos, ela está falando de uma coisa que é igual. Pega você, por exemplo, dois carros que foram lançados esse ano, o mesmo modelo, o mesmo ano. Pegue, por exemplo, um novo lançamento de um carro. Ele é idêntico ao outro, a mesma cor, a mesma potência, a mesma capacidade de combustível, os mesmos pneus, o mesmo torque, isso é uma alós, um igualzinho ao outro. Quando Jesus disse que ele enviaria o outro consolador, e usa o termo alós, é o outro igual a ele. O consolador, disse Jesus, que vai estar para sempre convosco. Então, Cristo estava partindo, não queria deixar os discípulos sós, enviou o Espírito Santo como seu representante, como seu substituto. O Espírito Santo veio para continuar a obra que Jesus havia começado, por isso ele é o substituto de Cristo. E somente Deus poderia ser o substituto de Cristo, porque teria que ser alguém à altura dele. O Espírito Santo pode ser um substituto de Cristo, porque ele está à altura de Cristo, porque tudo que Cristo é, o Espírito é. Jamais uma força ativa, jamais uma energia poderia substituir a pessoa de Cristo entre nós. Tem que ser Deus, um Deus que é uma pessoa, uma pessoa divina, que possui todos os atributos da divindade e que busca relacionamento, um ser relacional. Amigos, Jesus se referiu ao Espírito Santo e a sua obra de uma forma bem interessante. Em João 16,13 ele declara, quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que iam de acontecer. O Espírito vai guiar vocês em toda a verdade, porque ele é o Espírito da verdade. Ele não é apenas professor, ele também é o guia e como guia celestial, ele deseja nos conduzir todos os dias em nosso dia a dia nas batalhas espirituais. Ele quer nos conduzir à vitória, ele quer nos conduzir pelo caminho certo. Quando o Espírito Santo viesse, ele nos convenceria do pecado, da justiça, do juízo. Ele vem para isso, para nos convencer do pecado, para nos guiar no caminho certo. Uma voz que fala a nossa consciência, um outro detalhe nesse texto que é interessante. Nesse discurso de despedida de Jesus, por oito vezes, a palavra Espírito, do grego pneuma, vem acompanhado de pronomes masculinos, quando usado em conexão com o Espírito Santo. Aparece o artigo masculino, ele, e nunca isso. Você está entendendo? Esses artigos do grego nos mostram que não é uma coisa, mas uma pessoa. Os artigos masculinos aparecem aqui oito vezes em conexão com o Espírito Santo. Olhe, por exemplo, para Atos capítulo 13, verso 2, e servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo, separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. O Espírito disse claramente para os discípulos, o Espírito está ordenando que sejam separados alguns por uma obra especial. Não se trata de uma energia, se trata de uma pessoa. se nós não aceitarmos o Espírito Santo como sendo uma pessoa divina, será mais fácil nós fecharmos o nosso coração e ignorá-lo. E se nós ignorarmos o Espírito Santo, nós não teremos um professor e nem teremos um consolador. Nós não poderemos nos arrepender, porque o arrependimento é obra também do Espírito. Você percebe que nós comprometemos todo o plano da salvação quando nós ignoramos a personalidade do Espírito Santo, quando nós ignoramos a sua divindade. E o diabo hoje está tentando as pessoas a desprezarem o Espírito, a acharem que ele não existe, ou acharem que simplesmente é uma energia, uma força ativa de Deus, e não ser distinto do pai e do filho que está buscando por relacionamento. um outro detalhe, uma outra advertência, Deus só estará no centro da nossa experiência cristã quando reconhecermos o Espírito Santo como uma pessoa divina que nos deseja usar. Por quê? Porque eu e você precisamos de intimidade com o Espírito Santo. O que nós precisamos hoje é de buscar uma comunhão mais íntima com Deus através do Espírito Santo, porque ele agora é o representante, é o substituto de Cristo e Jesus mesmo declarou, ele vai estar convosco até a consumação dos séculos. Amigos, quão confortante é saber que o Espírito Santo de Deus hoje nos assiste em todos os momentos e que esse mesmo Espírito está em busca de intimidade com todos nós. Que bom é sabermos que eu e você temos a oportunidade de comungar com Deus, de entreter comunhão, de nos relacionar, de aprender dele, de aprofundar a nossa caminhada. Que tal a partir de hoje você buscar a se relacionar e a compreender mais a respeito do Deus Espírito Santo. Buscar o seu batismo diário. Nós vamos falar aqui ainda sobre o batismo do Espírito Santo. Buscar ouvir a voz dele, buscar se relacionar com ele. Querido amigo, querida amiga, eu espero que o estudo de hoje possa levar você a uma reflexão, a nós buscarmos conhecer mais quem é o Espírito Santo de Deus. E sem dúvida, essa busca será recompensada, porque Deus, muito mais do que nós, tem interesse nesse relacionamento. O Espírito Santo quer nos assistir em todos os momentos, quer ter intimidade com todos nós. Vamos buscar essa intimidade hoje? Ora comigo. Pai, muito obrigado pelas verdades que aprendemos hoje da Tua Palavra. nós queremos conhecerte mais e mais. Queremos ter a oportunidade de nos relacionar contigo, de conhecer a Tua vontade para nossa vida. Por isso suplicamos a Tua bênção, a Tua unção, que ao longo desse dia, o Senhor nos acompanhe em cada momento e nos dirija os nossos passos. Perdoa nossas faltas, nossos pecados e nos conserva, Senhor Deus, firmes para o Senhor. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.